Fala, pessoal, tudo bem? Vamos para mais aqui um exercíciozinho de matemática, só que na aula de hoje vamos usar o raciocínio lógico, certo? Antes de começarmos, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para fortalecer o canal, certo? A situação é a seguinte, meu avô tem seis filhos, cada filho tem quatro filhos, quantos primos eu tenho? A alternativa A, 10, alternativa B, 12, alternativa C, 24, alternativa D, 20. Então, pause o vídeo, tentam resolver esta questão e depois retornem que eu irei continuar a resolução. Pronto? Então, para analisarmos essa situação, primeiro temos que ver a seguinte ideia, né? Então, eu tenho um avô, eu vou começar aqui já colocando o avô, né? Eu tenho um avô, ele tem seis filhos, então eu posso fazer o seguinte, né? Seis filhos, eu vou colocar aqui o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, o quinto filho, e o sexto filho, ok? Então, na própria questão, ele nos diz que o avô tem seis filhos. Ele diz também que tem, cada filho tem quatro filhos. Então, eu vou pegar aqui, eu vou distribuir quatro filhos nesses seis filhos. Vamos lá. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, 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 e por último, um, dois, três, quatro. Perfeito? Então, o avô tem seis filhos, cada filho tem quatro filhos. Pronto. Então, como é que a gente faz agora? Quantos primos eu tenho? Então, eu vou olhar aqui. a pessoa que está falando, vamos supor que é esse filho aqui. Então, se esse filho tem como pai o número um, significa que esses outros três filhos é o que dele? É irmão dele. Então, a gente não vai contar esses quatro aqui. como ele quer saber a quantidade de primos, então, vamos contar apenas esses restantes que estão aqui, certo? Então, eu tenho um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, ele tem vinte primos. E aí, vocês conseguiram resolver? Foi essa lógica que vocês tiveram? Ou tiveram uma outra ideia também que chegou a esse mesmo resultado? Deixe seus comentários aí. E espere para os próximos vídeos também que eu irei lançar aqui no canal de raciocínio lógico para ajudarmos também nessa área da matemática. certo? Um forte abraço. Valeu!